Galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um Plano de Artista hoje com João Angeline. E eu sei que tem algumas perguntas já dentro da caixinha e deixa eu explicar pra vocês como é que vai acontecer aqui. A gente vai... Bom dia, bom dia, Rose, bom dia, Tete, bom dia, Amanda! Tá? A gente vai... Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandam aqui, tem uma caixinha de pergunta aqui com uma interrogação. É a caixinha de pergunta. Vocês mandem a pergunta diretamente pro João. Caso vocês queiram saber mais um pouquinho da história dele, do processo dele, o que vocês quiserem saber, é só aqui mandar na caixinha de pergunta. E eu já vou chamar nosso convidado de hoje. É... Deixa eu ver se ele entra aqui. Pronto. Gente, eu preciso contar, antes que ele entre aí, que o João, ele tá me enrolando pra essa live. Ele é tão difícil. Bom dia! Bom dia, você tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo maravilhosamente bem. Ah, que bom. Que bom. Então, tô aqui contando pra eles que você tá me enrolando mais de um mês nessa live. Eu não tô enrolando nada. É o tempo da coisa, eu acho. É o tempo das coisas. Então, João, muito obrigada. É uma honra te ter aqui, falar sobre o seu processo, falar sobre tantas coisas, né? Não sei se vão ser tantas coisas assim, mas algumas coisas a gente vai passar. Queria que você começasse se apresentando, por favor. Então, eu sou o João Angelini. Eu sou um artista visual da cidade de Panaltina, no Distrito Federal. Sou um homem de 41 anos. E é isso. Eu sou uma figura muito curiosa. E muito apaixonado por alguns processos. E muito apaixonado por arte contemporânea também. Acho que esse é um ponto de partida bom. Eu acho também. Paixão. Então, se a gente fosse falar assim, eu acho que vai pra primeira pergunta. Primeira pergunta, né? Quem é João Angelini? Então, você é um cara apaixonado por arte contemporânea e por processo. Eu sou uma pessoa muito apaixonada por arte contemporânea. Encanto também, acho. Mas, pra além da paixão, encanto. Me encanta entender como algumas coisas funcionam, como algumas coisas operam, né? Eu acho que eu tenho esse ponto de partida pra maioria das coisas que eu faço. Que é entender como é que se configuram algumas linguagens. Como é que funcionam alguns gestos. E acho que esse ponto de partida, né? De ser meio curioso vai levar a ser o artista que eu sou. Que tem uma amplitude muito grande de obras, né? Eu sou uma figura que, inclusive, tem esse desafio cotidiano de estar articulando e organizando obras de diferentes suportes, matérias, técnicas. Eu meio que, num frigir dos ovos mesmo, praticamente desenvolvo uma técnica nova pra cada série que eu faço. Eu acho que eu boto muita fé no autoral nosso, tá também na forma, né? Aí, isso pra mim é fundamental. Óbvio, por conta de mim, as exigências que eu tenho comigo. Mas as exigências são sempre conosco, né? Até quando a gente tem com o outro, é uma exigência nossa, né? É, ela parte de questões que são nossas morais, né? E nossas posturas com o outro também. Mas eu acho que, às vezes, a gente pede com a gente, né? Até nessa consciência de que é um processo egocêntrico. E você também, nós, pelo menos, pretenciosamente, temos alguma noção de alteridade. De que o outro não somos nós, né? E são exigências diferentes, assim. Eu acho que existe aí sempre um espaço muito grande pra tolerância, né? De entender a limitação do outro, de entender a nossa limitação. Acho que a gente demora um pouco pra entender as nossas limitações também, né? Que são várias. E que nos delimitam, que nos fazem ser o que somos, assim. Mas, pra mim, foi muito importante mesmo perceber Isso, né? De que eu tô muito ligado a alguns pontos, pra mim, são muito importantes. E eu não faço algumas concessões quanto artista. Sou muito compromissado em relação a isso, né? Uma delas é entender esse autoral na forma e no gesto, né? Eu acho que a questão do conteúdo, dessa dimensão de representação das coisas, ela é legal. É importante, mas ela sozinha, né? Não sei. Aí vai o Mayakovsky mesmo, né? Não sei se há conteúdo revolucionário sem uma forma revolucionária. Nossa, gente, já fomos pra Mayakovsky. Ô, João, então você acha que não? Tipo, aí ele começa a live assim. Live, tá? Rasga, rasga. Você acha que esse é o seu interesse pela forma? Tá, seu interesse por processos. Vamos, porque talvez inicialmente não fosse pela forma, mas por os processos, por essa... Eu acho que por essa engenharia das coisas, né? Por esse desmontar ou montar, construir, desconstruir as coisas. Você acha que começou a se dar em que ponto, assim, da sua carreira, da sua vida, né? Porque a gente vai tomar um pouco de vida. É porque confunde, né? Confunde, tudo bom. Confunde muito. Eu acho que essa relação de carreira de artista, de trabalho... Trabalho é um pouco diferente de carreira, é um pouco diferente da pesquisa, mas tá tudo meio junto. E a nossa vida, infelizmente, no sistema que a gente vive, ainda é muito balizada pelas nossas atividades profissionais, né? Infelizmente, nós ainda somos adjetivados pelo exercício que exercemos, pelos trabalhos que fazemos, né? Então, você é um médico, um taxista, uma cozinheira, uma dentista, sei lá. E você não é isso, né? Você trabalha com isso. Existe uma diferença grande. Apesar disso, determina muito da maneira como você vai perceber o mundo e as coisas, né? Mas essa curiosidade desses processos, dessa engenharia, eu acho que, um, como pessoa, pois, inerente a mim, e sei lá se é egocentrismo de novo falando disso, acho que todo mundo é um pouco curioso de como as coisas funcionam, né? E a relação disso com arte também eu não lembro quando começa, né? Porque você, a gente tem um, uma dificuldade mesmo, talvez, por exemplo, é muito comum nesse tipo de conversa perguntar quando a gente começou a fazer arte, né? Quando você começou a fazer arte, né? Eu não perguntei isso. Eu perguntei quando que você se deu conta, porque quando você começou a fazer arte, porque se a gente entrar em quando você começou a fazer arte, você vai falar assim, ah, quando eu tinha dois anos de idade, eu já mexia, já pensava, já desmontava, lego, qualquer... Pode ser. Exatamente. Exatamente. E, cara, assim, eu acho que é mais fácil perguntar para as pessoas quando as outras pessoas pararam de fazer arte, né? Acho que é uma questão que é importante. A gente aprende a desenhar, de escrever, cantar, de falar, etc, etc. É uma coisa inerente. Ah, mas aí entra a coisa chave que eu acho que é a pergunta objetiva legal. É quando você tem consciência disso e você consegue objetivar isso enquanto um gesto profissional. Então, começa a perceber que essa produção artística e que essa curiosidade é uma possibilidade de trabalho, de remuneração, de estabilizar a vida em cima disso. Isso aí realmente muda muito, né? Mas eu fui uma criança muito feliz de crescer numa cidade como Planaltina. Eu acho que essa perspectiva que me é dada de crescer numa quebrada, numa periferia da periferia, ela é muito interessante. Sou muito agradecido aos meus pais pela escolha de Planaltina. E no caso deles foi uma escolha mesmo. E eu cresci numa casa, por exemplo, que tinha um laboratório de fotografia no lugar de um dos banheiros. Um dos banheiros foi convertido num laboratório de fotografia pela minha mãe. Então, antes de eu nascer, eu nasci, tinha aquilo ali. Eu já, desde criança, muito novinha, tenho contato com a reprodução de imagem, por exemplo. De ver uma foto sendo copiada. De ver uma foto aparecer no papel mergulhado nas químicas dos laboratórios. Isso te dá uma certa intimidade com esses processos que é muito bacana, né? Das relações dos privilégios também, né? Que se converteram sobre minha pessoa e que eu tenho alguma consciência deles, não digo tudo. Mas alguma consciência desses processos, né? Desses privilégios. E aí é tudo muito confuso, eu acho, cara. Hoje, talvez as pessoas já mais rapidamente entendam como funciona esse sistema de arte. Como é que é esse barato de se profissionalizar artista. Eu comecei a me envolver com isso. Eu tinha, mais ou menos, profissionalmente falando, eu já tinha 22, 23 anos. Isso que eu tô falando é 2001, 2002. Eu já era mais velho. E aí é aquela confusão de sempre, cara. Porque, pô, Pláutina não tem um ateliê de artista, uma escola, galeria, não tem nada. Hoje até tem. Na minha época não tinha porra nenhuma. E, então, eu tinha que buscar de ônibus duas, três horas até chegar no lugar que pudesse oferecer um curso de desenho, por exemplo. Se eu tivesse que ver isso. E aí o caminho mais óbvio, que eu acho que muita gente entra nessa, é a busca pela universidade. Pelas faculdades de arte e essa formação acadêmica, que é muito comum. Afinal, não tem escola livre, não tem ateliê aberta, não tem nada. Você busca a faculdade. E como a maioria das pessoas, eu entrei na faculdade sem ter ideia do que era o sistema de arte, nem o que era arte contemporânea. Mesmo você, desculpa, a gente entra ali, perdidaço, e não sabe nada, e vai tateando e descobrindo. E a universidade, a academia também não ajuda muito nessa instância, né? Ela deliberadamente se aliena do sistema extra-acadêmico, fora dos muros feudais das universidades. E você vai, enfim, ficando mais confuso do que localizado, eu acho, nesse começo. E aí eu tive o privilégio absurdo de crescer numa casa aberta, né? Meu pai, minha mãe, aquela galera meio hippie, datada nos 60, 70. E minha casa aqui em Planalto, tinha uma casa meio comunitária, aberta, que morou muita gente. Passaram muitas pessoas por aqui. Muitas. Então, além dos meus dois irmãos genéticos, eu tenho mais cinco de criação e colados, que são irmãos e que afetivamente somos muito ligados. E uma dessas pessoas era um Lincoln Silva, que veio morar aqui por um tempo, e ele me levou na primeira exposição de arte contemporânea. Isso eu acho que em 2001, se eu não me engano. Em 2000. O Lincoln pode, depois eu vou tirar essa dúvida com ele, qual foi o ano que ele morou aqui. E aí eu tive contato com o que provavelmente a minha escola de arte contemporânea, dessa forma mais objetivada, mais importante, que era uma galera de Brasília muito legal. Eu tive o prazer de ver uma performance da Dani Bezerra com o Leopoldo Wolff. E foi absurdamente impactante aquilo pra mim. Foi muito, muito importante. E esse depoimento que eu vou dar agora, ele é compartilhado por vários outros artistas. É muito legal, porque a gente dá uma sensação parecida que é o quê? Quando eu vi aquilo acontecendo, cara, eu só pensava assim, bicho, tipo, Porra, é possível fazer isso? E isso ser reconhecido como arte? É possível ter um gesto desse na performance? Imagina, eu nem sabia que existia essa categoria de arte. E eu ser remunerado e ser um profissional disso? Aí você começa a adentrar, e o meio institucional da arte contemporânea, ele é muito interessante, porque ele é muito libertário. Afinal, estamos falando institucionalmente de um ambiente onde tudo é passível de ser reconhecido como arte. Desde uma banda tocando, a apresentação de uma coisa mais cênica, a uma ambientação, composição no espaço, a vitrine de uma loja, a roupa que você veste, qualquer coisa é passível de ser arte contemporânea. E é muito libertário e muito libertador você ter contato com isso. Ainda mais uma pessoa muito curiosa como eu. E por causa desse contato com o Lincoln, eu busquei a Universidade de Brasília, que era o único lugar que eu acessava que pudesse me dar um pouco mais de formação objetiva enquanto artista. E aí, lá dentro da UNB, eu acho que o encontro que a universidade promove é muito precioso. Ali, fui me formando artista e essa formação que eu tive, que ela é informal, ela é afetiva, ela vai acontecer pela aproximação e troca com os outros agentes do sistema de arte. Ela vai ser acelerada e acentuada na universidade. Então, começa com os próprios colegas de semestre, né? Então, artistas como a Luciana Paiva, o André Valente, o Matias Monteiro e algumas outras figuras, a gente já começou a se aproximar e promover meio que uma comentoria. Todo mundo ali se auxiliando, se orientando nos seus processos, né? Nosso trabalho amadurece absurdamente quando colocaram interlocução com outras pessoas e outros agentes. E isso é muito massa. E a gente incentivava e fermentava ainda mais isso, né? Ao aproximar as pessoas. Galera, vem ver o que eu estou fazendo, deixa eu ver o que você está fazendo, vamos conversar sobre isso aqui. E minha formação foi se dando nisso e eu consegui relativamente cedo naquele momento ter uma inserção institucional, né? Ainda mais você considerando que eu sou um artista não-sudestino, né? E ainda essa condição não-sudestino é da sujeita a uma condição periférica dentro desse não-sudeste meu, que é a planaltina periferia de Brasília. Chegou, passou amigo de infância meu aqui agora. Ah, que beleza. E... Então, em 2004, 5, não lembro o ano direito, eu consegui entrar no primeiro Rumos, que o Itaú promovia naquele momento, que tinha um formato que não é mais o que ele executa hoje em dia. Mudou bastante. E foi a primeira vez que eu pude conversar e trocar com agentes externos dessa minha localidade. Então, assim, né? Eu sei que eu tenho muito privilégio, que eu pude, por exemplo, discutir modernismo com a Aracia Amaral. Eu sei que não é qualquer pessoa que pode fazer isso. E sei que isso é bacana, te dar uma formação, e talvez no curso inteiro da faculdade você não tenha. Assim como poder ter discutido o Mário Pedrosa com o Reckenhoff, assim como poder ter discutido performance de longa duração com a Abramovic. Foram coisas que foram acontecendo, que a minha inserção como artista foi me propiciando ter. Então, eu me formei dentro do próprio sistema de arte. Isso é muito... E por escolher me formar dentro do sistema de arte, a minha faculdade foi muito atrasada. Eu entre em 2001, eu me formo em 2008 ou 2009. Eu atrasei tudo, porque era muito mais interessante, sacou? Expo, em São Paulo, por exemplo, e poder trocar com artistas, curadores e outros agentes de lá. Então, essa foi a minha formação aqui. E aí, a partir do momento que você vai penetrando esse sistema, entendendo como algumas coisas operam, você vai ficando um pouco mais habilidoso nessa relação institucional. Mas isso é só uma parte da coisa, porque é outra parte que tem a ver com o desenvolvimento dos trabalhos autorais. O que é EBA? EBA, não sei. Escola de Belas Artes? Não. Escola de Belas Artes do Rio. Não, não NB, gente. Não, NB. Isso até então. Que é de Brasília. E... Enfim. E... E paralelo a isso, óbvio, impulsionado pelo meu trabalho autoral, fui conseguindo essa penetração, essa circulação. É uma coisa que me preocupa hoje. A gente fala muito de estratégia de inserção, de venda. Na verdade, virou meio que monotônico. Tudo em torno disso. Eu só sou chamado pra falar dessa porra também. Que é importante, que é fundamental. Óbvio, se trata da nossa subsistência, mano. E também da nossa circulação e do amadurecimento do nosso trabalho. Mas tem essa outra parte, que é tão importante quanto ou mais, mais a base da coisa, que é você desenvolver um trabalho autoral potente, com força, honesto, resolvido, autônomo a algumas outras questões. E isso foi acontecendo de uma maneira completamente aleatória mesmo. Eu tinha alguns disparadores de curiosidades, por exemplo. Então, busquei formações de gravura, pintura, animação, que é muito complicado, porque a animação não é um gesto, uma linguagem que faz parte do universo das artes visuais com tanta definição como pintura e escultura, por exemplo. A gente consegue contar nos dedos de uma mão quantos artistas visuais dedicam a pensar o gesto animado. São pouquíssimos, eu não estou falando no Brasil. Então, é uma terra que você fica meio solitário por muito tempo. Estou sozinho aqui vendo esse trem da animação. Que porra é essa? E nem dá para chamar mais de animação, porque o cinema, a publicidade e a computação gráfica tomou conta. Então, a gente já se refere a isso como imagem animada, ou imagem em movimento, ou imagem sequencial, que eu estou achando um termo bem bom de usar agora. Mas agora, pensando nos soldados, em tudo, tem uma pegada de animação, de sequência. Tem demais. Tem. Tem uma lógica sequencial na maneira como urbaniza e pensa as composições. Tem demais. Na verdade, o Paulo Miara foi a primeira pessoa que falou isso para mim lá em 2014. Por mais que sejam trabalhos muito diferentes, dá para entender ali dentro uma lógica de investigar essa diferença. Uma lógica de pesquisar e de experimentar esses processos e mexer nessas estruturas. Mas, voltando um pouco para o campo da animação, foi muito louco, porque eu tinha que fazer um exercício, por exemplo, enquanto pesquisador acadêmico, de estar adaptando escritas e textos de análise de foto, vídeo, cinema, para pensar a animação, porque é muito, muito raro. O Muibri, ele vai ser do pré-cinema, é muito louco. O Muibri e o Mari, eles eram da biologia, é muito bom, inclusive, lê-los, porque o Muibri e o Mari, eles não viam sentido em refazer o movimento que eles dissecavam nas imagens sequenciais congeladas para análise fisiológica. Eu acho isso demais, porque eles não viam sentido. Se você quer ver o povo pulando, você olha o povo pulando ali ao vivo. Enfim. E o Norman McLaurin realmente é o grande figura da animação. Ele é um escocês que acabou indo parar na National Film Board of Canada e é uma pessoa que investigou a fundo a linguagem técnica, mas, como eu falei, ele não é no meio das artes visuais. A gente tem o William Kentridge, na África do Sul. O Francis Alves tem algumas coisas na animação, mas não é uma pessoa que precisa dedicar a isso também. Ele também é multilinguagem. Mas, academicamente, a gente vai fazendo essas adaptações. E aí, até que eu encontrei uma grande mestra que se chama Marina Stella Graça e que tem esse livro que se chama Entre o Olhar e o Gesto, eu acho que de 2007, aí sim, ela pensando as questões conceituais, poéticas, que surgem do gesto da construção das imagens sequenciais congeladas. É a única pessoa que vai ter um livro sobre isso e é muito bom. Inclusive, acho legal para quem também é de outras áreas ler esse livro, porque ele muda a maneira como a gente percebe, inclusive, fotografia, cinema e vídeo. É bem bom, assim. É bem legal. E aí, aqui no Brasil, cara, hoje eu estou trabalhando com animação, com as parceiras que se formaram junto comigo nisso, que é a Luciana Paiva, a Marcela Campos e com o Carlos Mota Moraes lá de Goiânia, que também lida com animação e gesto animado. Então, é uma turma muito pequena. Quando a gente encontra animador, a gente fica muito feliz. Ah, o animador! Porque é raro, assim. Né? É muito raro. Mas esse rolê, ele é uma parte, porque eu, ao mesmo tempo, fiquei muito curioso, por exemplo, em pensar como é que opera esse barato da pintura, que é um universo gigante, é um segmento, uma categoria da história e do conhecimento humano absurdo, com muitas camadas. Eu também me propus a pensar um pouco isso, investigar esses gestos, pensando mesmo o que você consegue tirar daquilo e aquilo ainda permanecer sendo pintura, por exemplo. Isso é uma coisa que eu vou fazer com várias outras técnicas e linguagens que eu uso. Aí, depois, também, aprofundamento em questões da fotografia, do próprio vídeo, de música. Eu sou um percussionista, cara. Eu sou pandeirista, que é uma coisa que pouca gente sabe. Não sabia. É verdade. É verdade. E durante muito tempo, eu tive uma banda e a gente tocou, ganhou prêmio, gravamos CD, rodamos pelo circuito fora do eixo. Eu tinha outros cabelos, as pessoas não me reconhecem direito. Mas, enfim. Por essa mesma questão, me levava a isso. Eu era pandeirista. Oi? Vamos querer ver fotos desses cabelos. Tem. Eu, de vez em quando, publico ainda. Já não tenho mais há 10 anos. Mas, oi? O livro que o pessoal está perguntando? O nome do livro é Entre o Olhar e o Gesto. Entre o Olhar e o Gesto. Alguém bota aí para mim que eu fixo. Marina Estela Graça. Eu não vou parar para editar aqui não, porque eu estou na biarra se mexendo no celular, cai tudo. Eu estou falando. Eles que vão entender. Aí a gente vai... Aí cai mesmo. É foda. Enfim. E era também de curiosidade. Tipo, cara, olha só, o pandeirista é um instrumento tão interessante, né, velho? O bicho tem uma... Ele é uma ampla... Uma amplitude de aplicação absurda. Ele faz todos os timbres de uma bateria naquele tamborzinho. E eu ficava nessa mesmo, assim. Tipo, será que eu consigo tocar um hardcore com isso? Tocar um funk? Tocar um rap? E foi isso. O meu estudo de pandeiro foi nesse sentido mesmo, assim. Então, fico, por exemplo, às vezes ralando ali para ficar tindo das bases dos Racionais MCs, que eu adoro, né? Ir tocando no pandeiro, porque me interessa demais essas questões. Também tive um... Uma experimentação muito forte com teatro, né? Porque o que eu tive com audiovisual não foi muito autoral. Eu era mais contratado para fazer serviços de cinema e publicidade como animador, né? Então, é diferente. Em teatro, eu pude desenvolver um trabalho autoral muito forte, muito potente, com a Miriam Virna, uma diretora e uma atriz incrível aqui do Distrito Federal. E a gente, em 2007, fez uma peça infantil que chamava Fragmentos dos Sonhos do Menino da Lua, né? Na qual eu fiz a animação que era mapeada no palco e a gente rodou vários estados brasileiros, ganhamos uma série de prêmios. Inclusive, foi indicado para o Zil Casalaberri, de Teatro Infantil do Rio de Janeiro em 2009, de cenógrafo. Então, tem essas coisinhas que eu adoro, assim, nessa minha trajetória de ter experimentado realmente diversas coisas, né? Então, meu currículo é um currículo muito curioso porque você tem essa série de prêmios nas artes visuais que dentro dele já é muito diverso. Tem prêmio de pesquisa de animação, tem prêmio de performance, tem prêmio de pintura e também tem de teatro com peça mesmo, convencional, palco, né? Enfim, toda a estrutura cênica e de música também com a banda que também é premiada. Então, acho que essa colocação já localiza bem, assim, ó. Sou realmente muito curioso pelos processos e muito apaixonado em entender como é que as coisas funcionam e operam enquanto artista. Isso foi a nossa introdução, né? É. Bem rápida. Deixa eu te puxar para a sua vida, como a sua vida profissional foi se constituindo. Você falou que foi muito formado pelo sistema, né? Então, é isso. O artista, ele vai se formando em público, né? Não tem muito como não acontecer esses embates ou esses diálogos. O artista, ele vai... O artista, ele vai se formando e uma outra coisa que eu acho que você falou bem que não é a questão de como circular o sistema mas do trabalho e como que você... Vamos perguntar assim. Como você acha que esse trabalho foi circulando através de digitais? Eu lembro da época que tinha Funarte também. Então, isso foi realmente... Era uma época em que os digitais estavam em alta, né? A gente fazia o trabalho circular. Quer dizer, eu não porque eu não era artista mas na época eu dançava e a gente ganhava também de digitais. Mas... Então, a gente fazia de certa forma e essas interlocuções eram mais... Óbvio que hoje em dia a gente tem internet mas de certa forma era mais de você ir para o lugar, conhecer e trocar e trocar de uma outra forma. E eu acho que o que eu queria falar é porque a minha pergunta era como veio primeiro a produção individual ou a coletiva ou foi tudo uma atravessando a outra? Nossa! Tem umas quatro perguntas aí mas vamos lá. Tem quatro? É, tem. Faz parte também que eu falo pra caralho. Se deixar a gente vai aqui até amanhã. Mas assim, eu acho a primeira coisa é que realmente como eu entrei no NB como eu disse em 2001, então peguei ainda um ano de gestão do governo do PSDB de desmonte e sucateamento de toda a estrutura pública brasileira não só das universidades. E eu tive o privilégio também de acompanhar óbvio da posição do artista eu sempre fui artista e isso acho que quando eu me apresento como artista é pra localizar se a minha fala vem dessa perspectiva porque às vezes as pessoas acham que suas perspectivas são neutras ou são mais verdadeiras mesmo. E eu tive o prazer de poder acompanhar toda a criação de um sistema público de editais de circuito e uma criação de um mercado de arte. A gente pôde acompanhar isso devido às políticas públicas do governo do Partido dos Trabalhadores que eu acho que é uma coisa que as pessoas têm um pouco de receio de falar mas foi um bom momento que aconteceu não que foi construído inclusive porque se você acredita que commodity flutua pra cima e pra baixo de maneira espontânea e é um fenômeno espontâneo você tem que estudar um pouco mais e ser mais honesto com as relações de economia mas enfim esse bom momento aconteceu e você sai de um país fodido e não ofertava nada de novo a minha perspectiva enquanto artista panaltinense o que eu tenho de um país é isso é zero galeria é zero escola de arte é nada e que de repente essas coisas começam a ficar acessíveis a gente acompanhou isso sendo criado é muito louco é muito legal é muito legal e a gente foi aprendendo com essa criação e dando contribuição pra essa criação você tem razão o Rede Funarte botou a gente pra rodar botou a gente pra viajar conhecer outros agentes e contribuindo na criação dessa estrutura desse circuito isso foi muito legal foi muito legal poder participar disso sim agora o que é muito triste é saber por exemplo que isso não interferiu muito não a nível estrutural numa lógica bandeirantista de hegemonia sudestina então por exemplo os artistas não sudestinos eu sou um deles a gente tem um pouco mais a manha desses editais porque é o que nos resta enquanto possibilidade de botar nos trabalhos interlocução se eu não aprender a fazer um projeto direito se eu não aprender a me relacionar de maneira remota com o sistema ninguém vai ver o que eu faço é muito é uma bosta isso não é legal não é legal né sabemos que eu faço questão de anotar porque eu adoro essa frase existem fatores de indução na qualificação do trabalho tem vários fatores que induzem a qualificação do trabalho ver o mesmo trabalho colocado num determinado tipo de contexto faz você gostar mais dele ou não faz você desprestigiar mais ele ou não sabemos isso por isso esse esforço homérico nosso de penetrar esses espaços que induzem a qualificação da nossa obra então não se trata só da qualidade do trabalho existe um jogo pesadíssimo de lobby que por exemplo fizeram os espaços de residência hoje muito mais se aproximarem da lógica das escolas de pré-vestibular do que são espaços de fato de discussão e formação em arte é duro não é ninguém que fala isso assim dessa maneira né porque inclusive não é legal mas enfim estamos aqui para falar dessas coisas também né agora é importante que essas coisas existem que elas sejam discutidas como elas são então essa estrutura foi colocada então todo artista nosso destino passa a fazer o agenciamento da sua obra e da sua carreira inicialmente de maneira remota a não ser que ele se sujeite à lógica bandeirantista e se mude para a Bela Vista em São Paulo por exemplo aí ele começa a ter outras ferramentas de articular essa sua carreira porque uma coisa é você fazer eu adoro os termos em inglês tá gente de maneira irônica uma coisa é fazer meu open studio em Brasilândia na área rural do Distrito Federal quem é que vai no meu open studio na área rural em Brasilândia sacou quem é que vai no meu open studio no meu galpão agora ali na Pompeia em São Paulo ah bicho é diferente é diferente determina a carreira e determina mesmo e determina mesmo então aquela coisa eu não posso tá montando a instalação na galeria menor né isso não vai acontecer comigo até porque eu talvez não me sujeite a isso ou não queira isso ah tô montando um trabalho aqui de repente passa um curador sei lá da Bienal do Mercosul olha que legal esse seu trabalho vamos ali isso não vai acontecer aqui em Panaltino não vai passar um dos curadores sacou do Palácio Tóquio de Paris não vai ele não vai passar e ver e se interessar por isso e me chamar então as carreiras infelizmente também são determinadas ou felizmente também são determinadas por isso né são variáveis que a gente tem que lidar porque a coisa tá dada né tô dizendo que a gente tem que se acatar ou se conformar com ela não é isso mas tem que lidar com elas elas estão aí colocadas né então entender esse sistema essa estrutura que tá dada foi fundamental pra traçar minhas estratégias enquanto artista que lugar e você já viu você falando isso em alguns cursos de orientações é verdade talvez seja a coisa mais importante você se entender que artista sou eu e aonde eu tô dentro dessa estrutura de onde eu atuo porque vai ser em cima disso que você vai traçar algumas estratégias pra se colocar óbvio que vai ser em cima disso você tem que ter essa consciência cara e lembrando também a profissão do artista ela é a do estúdio do ateliê óbvio é a parte mais importante mas o agenciamento da obra da carreira também é profissão do artista também é uma das dimensões da profissão do artista a gente também tem que se formar nisso não sei se infelizmente não porque é legal aprender como funcionam essas coisas é legal sim inspira também põe a gente pra entender melhor o nosso trabalho o que a gente quer não quer eu por exemplo com minhas morais minhas questões tomo puta cuidado pra não virar um artista extrativista de algumas questões sociais que me circulam que eu não acho isso legal de quem faz convertir algumas pautas coletivas pra minha individualidade etc, etc, etc cada um com suas morais e uma coisa que eu evito muito fazer quando a gente traça essas reflexões ou críticas a essa estrutura do sistema de artes visuais é colocar responsabilidade disso no artista porque a artista os artistas artistes artistos são a parte mais frágil desse sistema e a parte que mais acaba tendo que fazer concessão e movimentos enfim pra atender a expectativa dessa estrutura seja mercado instituição enfim os outros agentes colecionadores galeristas curadores etc, etc, etc a gente acaba se sujeitando de uma maneira ou de outra não estou dizendo que todo artista é legal óbvio tem vampiro pra caralho tem tudo isso pra caralho mas é não vamos colocar isso porque não cabe são exceções e a pessoa também não serve como exemplo pra entender a estrutura enfim a estrutura que está dada essa e como eu disse no começo aqui a minha formação ela sempre foi coletiva a pergunta se eu começo primeiro coletivo ou individual porque o que acontece é que eu fui me juntando com outras pessoas pra poder me formar e eu acho que nós nos formamos só em coletivo é na troca com outra pessoa que a gente vai crescer que a gente vai aprender arte, humanidade ou qualquer outro saber quando você me convidou pra falar aqui não sei se você vai lembrar a minha resposta uma das primeiras foi eu tenho que conversar com outras pessoas lembra? aquilo é verdade eu conversei com várias outras pessoas porque o que eu estou trazendo aqui são saberes que não me pertencem que foram desenvolvidos coletivamente por várias pessoas e existe uma relação de poder e de lógica estabelecida inclusive aqui então se eu vou compartilhar esse saber isso tem que ser feito com alguns cuidados e com alguns respeitos pra gente não entrar num processo de extrativismo entendeu? e de vários outros gestos que estão comumente feitos né? então a gente óbvio senta, conversa aí eu vou te conhecer entender o que você faz também pra saber quem é você também não é à toa que estou aqui né? verdade é verdade isso tudo então essa questão da carreira individual ela é esquisita também porque sério mesmo aí a pessoa entra a boca é sério que alguém acredita que se faz alguma coisa sozinho né? eu sei que a gente sabe eu sei que você está falando de um nome dado a isso nem é que você acha isso ou achamos isso mas é esquisito porque a carreira individual de todo mundo na verdade é feita por várias pessoas vários saberes que se convergem sobre aquilo né? e aí você ainda chega nessa confusão gente criação é do divino mano como é que a gente artista tem a pretensa a pretensão de usar esse tema eu criei parada a criação é do divino a gente né? inventa coisas produz coisas invenção talvez se a gente partir para a questão coletiva talvez eu permita dentro das minhas morais aceitar o termo criação isso é um bagulho que daí sim você não tem nem o nome de quem o fez porque até de tanta gente não é de ninguém porque é de todo mundo é muito legal essa coisa mas no mais a minha formação ela se deu trocando com os agentes do sistema de arte sim desde o começo esse processo de troca e aí de certa maneira eu sempre trabalhei coletivamente porque eu sei o tanto de artista que eu formei também sabe? eu sei o tanto de artista bom que eu formei e eu sei porque eles me formaram e eu reconheço em mim essa formação e eu gosto do artista que eu sou e gosto dos artistas que me acompanharam por um tempo que cresceram comigo nas trocas enfim porque isso tudo vai acontecendo junto mas aí quando o grupo empresa aparece que é esse coletivo e aí sim é um artista coletivo ele aparece pra mim eu descubro empresa ou empresa me descobre em 2007 2008 né eu já tinha uma trajetória individual eu já tinha uma inserção em alguns circuitos em alguns sistemas né eu não operava mercado eu fui operar mercado muito tardiamente o que é uma característica também dos não-substinos né a gente demora um pouco eu tive uma puta trajetória institucional um volume de prêmio bem grande pra depois disparar algum mercado mas isso também é o formato do meu trabalho também não ajuda muito vai isso falando a gente tem que ter consciência dessas coisas é eu não sei se não ajuda muito mas acho que talvez tenham trabalhos que são mais mercadológicos não é que ou mas não acho que ué Adriana é só pegar aí nas planilhas e o volume por exemplo que pintura em tela tem relativo a qualquer outro formato mas só mas pensando nessas planilhas nos últimos relatórios a gente diminuiu de 70% de pessoas que compravam pintura pra hoje em dia 50% entendeu então a gente tem mais vídeo e performance então pegando as planilhas olhando a gente tem uma mudança significativa dentro disso e que espero que mude mais mas ok tudo bem espera mas olha só olha só como é louco melhorou pra 50% a gente tem um universo de categorias são infinitas são infinitas aí metade é uma metade do volume aí você pega os outros 20% é escultura os outros tanto é gravura e desenhos e aí bicho é foda não tô brincando é complicado não eu sei mas aí isso é outra live a gente pode até fazer essa live isso é outra coisa era só um adentro eu também sei que eu quero mercado um pouco mais tarde porque o tipo de obra que eu faço talvez precise mais dessa segurança da legitimação institucional pra poder circular mercado eu tenho consciência disso enfim mas eu já tinha uma história quando a empresa aparece e aí eu entro no grupo empresa ninguém entra igual tudo na empresa cada coisa é uma coisa cada hora as pessoas se perguntam como é que vocês criam o trabalho aí você tem que falar olha, cada trabalho tem a sua própria biografia de como foi feito a gente não tem um método que a gente reproduz mesmo não existe isso então e também não tem um jeito como cada membro entrou cada um entrou de uma maneira eu tenho certeza o pessoal nega que eu entrei porque eles quiseram me dar um golpe e não pagar o serviço que eles me contrataram de animador e de gestor pra fazer a gestão do prêmio do Hummus eu não tô brincando não sérios porque eles me... não, devagar devagar lá e falar não, você não recebe não você é do grupo eu falo porra mas enfim mas o que acontece é que o contato com o grupo empresa ele foi fundamental pra mim entender enquanto pessoa e me entender enquanto artista porque existe acho que todo mundo passa por isso tem coisas que a gente sabe mas a gente ainda não delimitou enquanto ideia discurso e objeto a gente sente então essa situação por exemplo do de operar um sistema nacional que tá hegemonicamente concentrado numa região você percebe meio rápido assim que você sai do seu local e você vê a diferença de tratamento entre o artista não-sudestino na cidade de São Paulo e o que se formou lá isso fica bem evidente inclusive é uma série de apagamentos nas quais nós estamos sistematicamente sujeitos ininterruptamente mas ainda não tinha isso muito claro eu por exemplo uma coisa muito pessoal pra você ter noção eu entrei no grupo preso eu tinha 26 anos 27 eu não era moleque mais se bem que olhando hoje pras pessoas de 26, 27 eu acho elas meio moleque talvez eu seja mas eu não me entendia por exemplo como um cidadão goiano antes da empresa e é muito é meio besta porque é meio óbvio assim eu cresci numa cidade que tem 200 anos com casarão colonial de Assoalho e numa situação rural eu demoro uma hora pra chegar naquela Brasília que vocês têm e imaginarem vocês daquele negócio lá né mesmo eu cresci cercado de música sertaneja com cheiro de piqui e rodando folia da roça no Divino Espírito Santo uma coisa que só quem é daqui sabe comendo gueroba por exemplo que é uma coisa que a maioria não vai saber então isso tudo só foi entender eu só fui entender a minha goianidade ao perceber a goianidade do grupo empresa ao perceber aquilo eu me percebi e foi muito louco porque isso interferiu bastante no meu gesto como artista esse vocabulário imagético né rural colonial goiano passa a entrar de uma maneira muito incisiva no meu trabalho a partir desse contato né assim como eu sei que o grupo empresa também passa a operar nessa lógica de discussão de linguagem de fazer fotos que não são fotos porque também não são vídeos porque também não são performance porque eu tô ali então a coisa muito forte de troca e de de mútua cooperação essa coisa louca que é o grupo empresa porque o grupo empresa é muito estranho é difícil definir ele porque é um coletivo ele é um artista isso acho que é a primeira coisa de se entender ao mesmo tempo que ele é um trabalho um grupo empresa ao mesmo tempo um artista e uma obra de arte de verdade como artista é um grupo sem forma sem corpo e metamorfa ele muda constantemente de forma que consegue se manter por mais de 20 anos uma lógica não hierárquica sabe completamente horizontal produzindo regularmente circulando regularmente é muito é muito doido e esticando e questionando fronteiras mercadológicas e do sistema também então assim é realmente grupo empresa a gente eu não vou nem comparar mas a gente falou do Sena 11 né e me a vez que eu vi o empresa que foi até aqui no no capacete é eu lembrei automaticamente do Sena 11 porque o Sena 11 tinha aquela coisa de você também não sabe quem é enfim que não e que é completamente diferente porque é um grupo de dança e tem ali as fotografias e tudo porque eu não quero nem limitar o empresa a isso porque você falou é muito estranho não mas é é tudo né ao mesmo tempo e é muito é e foi pra mim essa escola absurda uma família que cuida de mim inclusive são responsáveis pela minha retomada de carreira de artista eu tinha desistido desisti na palavra eu tinha escolhido não continuar mais quando eu vi como o trem é feio né é uma coisa que eu lembro do Nelson Lerner falando né você sabe como o sistema de arte é feio você sabe como é tóxico sabe você vai encarar isso você vai circular por esse ambiente então vai se prepare e vai nessa né eu acho que esse primeiro momento 2007 quando eu tive esse contato com o sistema mais profundo que eu fui circular o Brasil e que eu fui montar uma exposição no salão que tinha no Manda Bahia lá no Solar do União que é um espaço muito massa inclusive e ao ter contato com a missão de seleção a discutir alguns critérios de premiação e eu falei bicho eu não quero não quero tá nesse trem não na real sabe mesmo não quero não quero não isso aí não é legal não e saí fora e falei não faço mais nada dentro desse sistema o que não quer dizer que eu não seria artista mas eu não trabalharia nessa lógica de me inserir por esse caminho tá e tem muito a ver com a Micheline Torres viu que é uma artista da dança maravilhosa absurdamente incrível e que me presenteou talvez com a coisa mais forte que eu já tenha visto ao vivo e que me derrubou e que eu vi derrubando toda a comissão de seleção e premiação mas não escolheram o trabalho dela porque não era economicamente interessante ao acervo da instituição isso não é legal de ouvir pode ser a moral romance meu pode mas complicado porque naquela posição aquelas pessoas poderiam ter dado contribuição ter mudado algumas coisas é muito curioso isso é muito curioso e o grupo empresa aparece e me mostra de uma maneira absurdamente torta troncha meu sem querer querendo confuso e é possível sim circular esse ambiente tóxico se preservando dá ele não vai deixar de ser tóxico não é isso não se trata nesse momento de mudar essa estrutura e a forma como esse sistema opera mas entender que a gente consegue criar alguns anticorpos e algumas ferramentas para transitar nisso mesmo a empresa foi mostrando isso e de uma maneira que me surpreendeu porque eu sou capricorniano super cartesiano careta pra caralho aí vendo aquelas coisas da empresa dando certo meu eu olhava e eu falava bicho nunca imaginei que isso daria certo que alguém ia reconhecer essa porra que alguém ia provar essa mera desse projeto projeto horrível mas assim funcionava bicho porque tinha uma coisa ali por trás que era um trabalho de performance altamente potente e com muita qualidade e que você reconhece na hora que vem então você começa a acreditar olha independente desses valores e desses jogos todos né que induzem as qualificações das coisas existe é possível se o seu trabalho for forte o suficiente é possível que ele consiga transitar nisso né mas o que a gente mais tem é trabalhos incríveis que são excluídos e trabalhos não tão incríveis que acabam tendo um espaço por esses outros fatores de indução que a pessoa tem mas o que acontece é que a minha entrada na empresa não desacelerou minha pesquisa autoral individual pelo contrário ele vai ser um 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 disparador de muita lucidez para o que eu faço na minha carreira individual né que eu tenho até dificuldade de falar individual mas é o nome dado e e e e vai me ajudar a compreender meu trabalho ele vai ter um um amadurecimento muito grande porque a Alissa eram dez pessoas né discutindo né a produção na empresa é muito legal de assentar na reunião e ver como é que a gente cria os trabalhos assim é muito muito interessante hoje são porque já tiveram vinte pessoas no grupo empresa né já tiveram não sei já passada ah tá quantas pessoas tem hoje em dia hoje somos oito eu não sei se é oito ou nove porque a galera fica entrando e saindo eu mesmo saí e voltei dois anos atrás então assim é mas eu acho que são oito ou nove depende do dia da semana mas hoje somos nove eu acho que o momento de lotação do grupo maior foi dois mil e de dois mil e onze até dois mil e dezesseis a gente teve uma exceção institucional muito forte tá muito forte e nesse momento o grupo era bem grande era um grupo de dez pessoas né acho que o momento de maior lotação do grupo mas já passou muita gente ali né que deixaram saberes estratégias questões que o grupo mantém até hoje incorpora incorpora fica né e também às vezes some também enfim é um rolê o grupo empresa é um rolê muito dele é mesmo né que algumas coisas vão fazer sentido outras não e outras vão ser deixadas e eu queria te perguntar isso porque eu tava na dúvida quando você tudo bem né essa inserção no grupo empresa aqui a sua pesquisa então você é como se você sentisse certas coisas mas que aquilo fizesse mais assim comprovasse o que você tava sentindo então você fala não então aqui é o caminho o grupo empresa também te influencia na pra assim pra começar a a inserção na academia de certa forma porque o grupo empresa ele ele entra ele ele sai de uma de uma faculdade né assim começou então você você acha que ele te incentiva também a isso ou não 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 nessa parte a mim não eu sei que 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 outras pessoas do grupo como o próprio Elô o Paul e o Paulo Veiga tiveram aprofundamentos acadêmicos a Rava também né a partir da do grupo empresa inclusive sendo o grupo empresa o próprio objeto de pesquisa de muitos deles né e Chá também já tá fazendo doutorado agora caiu um pouco caiu um pouco mas voltou voltou você tá me ouvindo voltou voltou tá me ouvindo tô tá também tô você parou assim demorei pra entender tinha parado aonde que eu paro até onde vocês ouviram o negócio é que você falou que não foi a sua assim não pra você não fez essa diferença da pesquisa não fez eu tive um rompimento com a academia bem dramático na verdade em várias instâncias tem um mil ressalvas da academia que eu guardo para fazê-las aos acadêmicos né e é o próprio sistema que eu acho que esse tipo de roupa suja a gente lava em casa até por motivos de estamos num momento histórico e que não vou me permitir dividir palanque com né fascista de merda que faz ataques às universidades e não 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 então reconheço que a universidade é incrível absurdamente necessária tem que ser ampliada inclusive para outros lugares regiões né incorporarem outros saberes e gestos sem dúvida nenhuma né mas o o Alexandre gostou no moné do exército chinês cara só dar uma volta o mas o eu acho enfim pra mim foi muito difícil eu tenho realmente muita ressalva esse formato como a academia lida com as artes né a primeira delas é o não reconhecimento de arte do próprio objeto de arte como um o próprio saber né arte não é só objeto de estudo ele é o saber ele é a tecnologia ele é o conhecimento né isso aí pra mim já é um problema meio sério assim né por exemplo no mercado curiosamente no mercado eu consigo mesmo que eu seja negado tudo bem mercado não me aceito não me quer porque eu faço obras sujas com coisas pericíveis tô brincando mas assim que seja eu não me reconheço não vendi nada mas eu tive a dignidade de tentar penetrar o mercado como é obra de arte na academia eu não consigo não sou reconhecido enquanto produtor de saber de conhecimento de tecnologia se não tiver anexado a minha produção um documento cientificista no formato colonial extrativista então assim dizendo as palavras com relação então uma das questões é essa mas estou voltando agora né eu consigo aqui em Brasília aprovar um projetinho de pesquisa eu devo ir pra Algarve ano que vem fazer uma residência acadêmica com a Marina Estela Graça pra escrever sobre animação que eu tomo horrinho de saudade agora não vai ter vínculo institucional nenhum eu vou desenvolver minhas escritas meus ensaios de maneira autônoma né mas eu acho que o grupo empresa ele deu muita contribuição pros pesquisadores nacionais né é muito comum a gente fazer entrevistas ou trocar algumas ideias com doutorandos mestrandos acerca de gestos da performance gestos históricos no mercado como por exemplo a venda das performances pra coleções privadas né e enfim e aí eu eu entendo que alguns grupos membros do grupo conseguiram fazer essa associação porque assim o que acontece eu não acho que o meu acadêmico por exemplo seja mais tóxico do que o mercado de arte acho que são tóxicos de maneiras diferentes e é aquilo como eu falei o anticorpo que eu desenvolvi e as táticas me permitem circular ali no mercado na academia aquela toxina me faz mal eu ainda não consigo lidar com ela direito né como todo o ambiente é capitalista do sistema são ambientes tóxicos todos eles você vai desenvolvendo saberes sapiências expertise pra circular em alguns né e eu fico muito feliz na real de ver o Pô a Chá o Elô o Rava puto dando essas deslanchadas tendo o grupo empresa como objeto de estudo assim é muito legal agora lembrando que eu a Marcela Campos o Babi os outros membros do grupo empresa também estão desenvolvendo saberes tecnologias não formalizados por essa lógica académicista né uma coisa que às vezes fica um pouco confuso o que a gente está desenvolvendo ali no grupo é um saber bem legal e como eu estava falando no momento aqui que eu acabei não concluindo testemunhar um grupo empresa em processo de criação é muito curioso é muito interessante mesmo vocês podiam vocês podiam filmar pra gente né ou isso não mas a gente apresentou isso as nossas últimas exposições todas foram grupo empresa em processo de criação apresentado a gente ficou três meses no Museu de Arte do Rio com o nosso ateliê lá qualquer pessoa podia ser um mês e criar uma com a gente nossa performance no Terra Comunal no Sesc.com é igual é no nosso ateliê ali apresentado pra quem quisesse ver e compartilhar né porque a gente entendeu que a coisa mais legal do grupo empresa é o grupo empresa que o grupo empresa de novo ele é artista e obra e a maior obra do artista do grupo empresa é o grupo empresa é a manutenção do grupo por 20 anos é desenvolvimento dessas formas de criação que não se repetem é a maneira como a coisa as relações vão sendo construídas sem nenhuma hierarquia onde todo mundo ali fala pesa por igual e vai criando então assim é um balado cara é lindo e também imagino que tem todas as suas dificuldades até se manter já saiu do grupo duas vezes acho que todo mundo do grupo já saiu do grupo vai embora aí depois da saudade você volta tipo casamento né que a gente sai volta vai não sei todo mundo não sei todo mundo casamento mas João calma aí eu até nem sei mais o que eu ia perguntar gente voltando para o grupo empresa e para o Sandval esse processo o grupo empresa e a sua trajetória então foram andando paralelo e agora né não estou falando que o grupo empresa teve várias coisas assim como que você eu acho que a gente acho que essa é a pergunta maior assim eu sei que você assim além da pesquisa que você vai de certa forma de certa forma não pesquisar formas de diferença então assim eu acho que o trabalho ele ocupa bastante tempo você ainda se inscreve em editais você ainda está no sistema assim no mercado você ainda lida com o grupo empresa como é que você lida como você acabou de fazer a exposição acabou de ganhar o prêmio nossa NFT agora que eu nem falei da Bienal de Veneza o Edécio e agora acabou de ganhar o Salão de Goiânia como é que você articula isso tudo em quanto tempo você tem no dia na verdade então vamos lá eu estou querendo caminhar no sentido de eu ser só artista pelo menos por alguns anos ao mesmo tempo que estou morrendo de saudade de sala de aula porque eu fui professor por um tempão na faculdade de arte do Sena de Moraes que também foi um momento de crescimento absurdo meu e tenho certeza que sou só artista que eu sou pelos anos dando aula na faculdade a gente se forma muito é muito louco como é bom essa coisa da docência nossa mas eu queria experimentar ser só artista por um tempo acho chique quem é só artista queria ser chique também mas não tem como eu acho que existe uma condição dada as distâncias os regionalismos as diferenças de tratamento os fatores de indução de qualificação que passam por tudo isso a gente acaba tendo que rebolar várias instâncias e não é nem que eu desgoste eu gosto de fazer algumas dessas coisas até certo ponto depois eu não gosto mais eu queria realmente poder ter um momento de ser só artista então de certa maneira toda a carreira que eu tive eu sempre estava com outras duas três atividades ou eu era professor ou eu era estudante de universidade mestrando de universidade ou tinha uma banda além disso ou estava fazendo serviço de animação para Petrobras para a campanha de publicidade ou estava trabalhando com teatro tudo junto e tudo de certa maneira harmonizado uma coisa contribui muito com a outra eu acho que o termo que pode se usar é desacelera eu acho que desacelera sim você quando está desenvolvendo várias atividades ao mesmo tempo você desacelera por um lado por outro sua pesquisa de certa maneira ela vai se ampliando porque você vai tendo contato com outras cabeças com outros modos de fazer de pensar a produção mas tem um momento das etapas do processo criativo e de construção da obra que eu queria passar que é exatamente não ter essa amplitude de trocas e ficar focado um pouco na coisa para produzir elas então e a coisa dos editais eu me aposentei disso eu estou realmente aposentado é verdade o que acontece eu estou fazendo isso já há 20 anos quase 20 não meu primeiro edital eu mandei em 2005 então com 18 anos 18? é nossa estou péssimo de conta ano que vem faz 18 anos é isso na maioridade fazendo isso já reconheço que eu sou relativamente muito bem sucedido nesse negócio eu tenho sozinho sozinho na minha empresa eu tenho 3 rumos conquistados por exemplo que a gente está muito concorrido dois meus um com empresa e orientei mais outros 3 projetos também que foram contemplados no rumos tanto formato antigo como novo e tem um volume de prêmios muito grande e eu acho que exatamente olhando para isso me faz querer não fazer mais isso entende como é que pode uma pessoa como eu um artista que tem porque intuitivamente parece não sei se dizem isso para a gente não lembro de ser dito mas existe uma indução de lógica de que se você é muito bem sucedido nesses editais sua carreira ela vai se estabilizar e isso não acontece bem assim é muito comum artistas com série de prêmios não conseguirem por exemplo disparar um sistema de regularidade de exposição é o meu caso eu só tenho muito prêmio porque eu não sou convidado para muitas exposições então se eu não submeto projetos e não sou aprovado eu não vou expor duas, três vezes por ano e que tem um pouco a ver com essa lógica regional mesmo quando você está mapeado na cidade de São Paulo as coisas circulam mais é o motivo dos artistas terem que se mudar para lá ou alguém aqui pode ter a coragem de dizer somos todos ouvidos e olhos para ler e escrever não é porque uma obra é melhor que a outra e merece o convite aí a gente parte para outro tipo de raciocínio mas até então existem fatores que determinam que fazem com que o edital como o Passo das Artes de São Paulo que é nacional um espaço mantido com lei de incentivo fiscal federal como a Rouanet selecionar 100% dos artistas atuantes na cidade de São Paulo isso acontece edição pós edição tem um motivo isso é uma causa você pode dar mil justificativas não que a gente tem de fato é isso dado só olhar as últimas edições e fazer um levantamento disso são coisas que as pessoas não gostam de dizer criam desconforto eu realmente estou nuas já faz um tempo de não me importar muito com isso isso tem a ver com a minha aposentadoria desse sistema de editais não resolve não resolve carreira é um ponto importante é legal porque remunera é legal porque te legitima te faz ter coragem principalmente porque nesses eventos você conhece outros agentes começa a estabelecer trocas amadurece puta puta bacana mas isso aqui não tem como ficar 20 30 anos fazendo isso até quando eu vou fazer essa porra sacou eu já tenho que pensar outras táticas outras estratégias e outras maneiras em um caminho que de certa maneira não está dado não está dado o caminho que eu vou fazer eu não sei qual que é eu não vou pegar nenhum dos que já existem eu não vou fazer residência sacou na Mata Atlântica em São Paulo na praia eu não vou fazer eu não vou pagar aquilo sabe eu não vou fazer eu não vou eu não vou você pode fazer legal eu não vou fazer entendeu eu não vou me mudar pra Bela Vista de novo pra fazer meu Open Studio e chamar todo mundo que interessa eu não vou eu não estou afim de reforçar essa estrutura e de certa maneira quando eu me sujeito a esses prêmios eu estou ali me sujeitando ao extrativismo também eu estou reforçando esse sistema que de certa maneira eu não concordo tanto e eu acho que num ponto que eu estou de carreira de tudo de instrumento que eu tenho eu já opero algumas violências me escrevendo ali também entende então eu fico desconfortável eu não sei esse último prêmio em Goiânia mesmo foi uma coisa estranha pra mim é estranho isso né já celebrei muito agora ficou estranho então eu estou num processo de realmente que é uma coisa que você também já ouviu você falando né nos seus cursos que também é super legal são infinitos caminhos infinitas trajetórias são possíveis e são cheios cheios não mas existem alguns artistas que a gente pode pegar de exemplo que conseguiram pensar outras formas de circular de botar o trabalho pra jogo de ter remuneração então meu momento é muito esse assim eu estou nesse lugar de entender isso tudo bem era o caminho que eu tinha tinha que percorrer como artista que é de uma região que não consegue fazer interlocução pessoalmente com os agentes né então eu tenho que usar dessa ferramenta das inscrições das convocatórias das open calls e mandar e tal mas eu não eu não não tô mais afim disso quero tentar outras coisas e comecei agora junto com o pessoal do Pé Vermelho a trazer pra Planaltina mudou a gente virou um pouco a chave tá beleza tudo bem já que não nos querem tanto aí já que quando vamos passamos por processo de estranho de apagamento esquecimento e se a gente traz pra cá e se a gente cria aqui o nosso sistema né e como disse muito bem José Eduardo e Vilma Santos o Acerro da Laje que são dois mestres que eu tenho uma paixão absurda talvez por as pessoas mais apaixonantes de se ouvir e não tem outra palavra se se apaixona por eles em 10, 5 minutos que eles falam né criar um sistema que permita a gente emancipar a nossa própria narrativa criar alguns gestos políticos e poéticos que permita a gente ter autonomia a esse sistema dado óbvio óbvio que o diálogo é importante não tô falando de romper com tudo apesar de que existe uma intençãozinha lá no fundo de destruir isso tudo mas assim o negócio é criar outra parada e que é por mim também é por mim também eu tô fazendo né pelo meu trabalho eu quero meu trabalho eu não quero mais me sujeitar a algumas violências desse sistema não quero que meu trabalho se sujeite e também não quero que as pessoas de Pornaltina do entorno do Distrito Federal se sujeitem a isso também né e como artista que por ter também outros privilégios conseguiu romper essas distâncias o que eu vou fazer com esse meu privilégio entendeu o que eu faço com isso o que eu posso fazer com isso então vamos pensar outras formas de agenciar essa carreira essas carreiras porque são várias pessoas envolvidas são muitas são muitas são muitas e eu ia te perguntar quais são os planos para o futuro mas eu acho que você já está falando é o plano para o futuro é esse assim é conseguir eu acho que fechar um pouco o leque para mim pessoalmente falando né eu sei que a coisa ainda tem eu não consigo sair agora de algumas coisas que eu já iniciei alguns anos atrás até a conclusão desses ciclos de histórias que eu iniciei né mas o plano é fechar um pouco o leque assim é ser menos agenciador de arte né ser mais artista né buscar uma rede de conexões sei lá como também não sei deixa eu te falar também tem uma coisa assim eu vou ser mais artista menos agenciador se a gente começou falando que o artista ele é um agenciador também exato sim sim mas é isso isso é dentro dessa contradição inclusive entender esse espaço dado né eu acho que não tem como anular por isso que estou falando é ser menos aí eu acho que por muito tempo pela condição regional né a gente daqui é mais a nossa fatia de percentual dada para cada atividade ela é um pouco desequilibrada a gente trabalha mais no agenciamento e menos na elaboração poética dos trabalhos eu quero inverter isso assim eu quero realmente passar um tempo dedicando mais a ateliê a linguagens a formação também inclusive voltar a estudar escrever tudo louco e menos no agenciamento menos tempo por exemplo diagramando projeto lendo editais sacou planilha orçamentária porque o pé vermelho ele desde 2019 resolveu ter um se aventurar institucionalmente então a gente conseguiu alguns dinheiros com a secretaria de cultura daqui via FAC Brasília tem uma coisa legal Planaltina é uma periferia de Brasília é uma cidade histórica roiana mas foi incorporado ao quadrilátero do DF quando foram construir Brasília então estamos sobre a lei do GDF do governo do Distrito Federal e a gente conseguiu bacana assim cara a gente está com um ciclo de residências bem legais aprovado já que vão acontecer agora em setembro a gente deve iniciar e que vão trazer para Planaltina dois artistas sempre em dupla são cinco residências em duplas acompanhadas de curadores bem legais e cada dupla de residentes também vai dar uma aula para a comunidade de práticas introdutórias é louco porque a gente começa pequenininho mas a gente começa por exemplo remunerando os residentes a gente não só a gente não só não cobra como a gente vai pagar um dinheirinho legal inclusive até porque eles vão dar aula para a comunidade das suas práticas artísticas que é muito importante pensar coisa para as crianças cara e para a comunidade que não leva a arte como uma possibilidade profissional é fundamental quando a gente quer mudar algumas questões é muito importante pensar isso então a gente tem esse projeto para executar ano que vem vem um temporadas de projetos do pé vermelho eu adoro copiar os nomes para a gente parecer parecer importante sabe para se confundir com temporadas de projetos e aí é muito bom e que também vai ser um vai ser um momento muito grande de aproximação com o sertão negro do Dalton Paula que é um espaço com o meio irmão do pé vermelho a gente surge juntos e em parceria em diálogo sempre e ele vem fazer uma exposição no pé vermelho a gente vai fazer uma exposição no sertão negro e vai ser bem legal mas isso tudo ainda vai me puxar meio como gestor ainda vou estar como diretor do pé vermelho executando essas duas ações mas o plano secreto é depois disso a gente ter uma pessoa produtora no pé vermelho exclusiva para tomar conta dessa instância olha que chique você fez é que chique muito vai um dos erros do pé vermelho é estrutural são sete artistas aí é um saco porque todo mundo é artista aí ninguém ninguém sabe fazer ou quer fazer algumas coisas né é uma coisa que a gente está pretendendo se formar enquanto instituição tem que ter pessoas de outras áreas do saber também é legal que tem artista mas né óbvio que a gente sabe gerir pô claro que a gente sabe só que eu vou gastar seis meses para fazer uma coisa que um bom produtor faz em uma semana então é desperdício de energia né posso estar fazendo outras coisas que eu faço melhor não então é só o gente para essas carreiras também é dar espaço para esses outros agentes que fazem parte muito importante dentro do sistema mas uma coisa que apareceu para a gente Adriana é que a gente vai ter que formar essas pessoas com certeza isso aí caiu assim tipo a demanda é gigante e a gente vai ter que formar essa pessoa porque não tem um produtor com esse perfil na cidade né as pessoas ainda estão em formação o que é normal porque a cidade nunca passou por um equipamento nunca teve um equipamento aqui a gente nunca teve é nunca então vamos formar vamos pensar vamos estruturar isso tudo né e nesse gesto mesmo de buscar uma emancipação nossa não só da nossa narrativa mas da nossa da formação dos nossos artistas e do nosso público também e mercado também né disparar algumas questões de mercado pensando em algumas estratégias óbvio considerando sempre o perfil socioeconômico da cidade que é bem baixo né e da condição periférica de qualquer periferia brasileira com certeza é e assim eu vi aqueles aqueles projetos né que estavam na FEBAC que foram muito interessantes que são esses espaços né periféricos de Brasília que estão ali formando e fazendo inserindo de certa forma e educando porque é isso a gente tem que você falou vai ter que formar esse profissional sim esse profissional não existe então que ele seja formado dessa forma né assim e bancar isso também pô eu quero isso então eu tô bancando vou bancar a formação desse profissional porque eu acho que tem isso também é mais difícil mais difícil não não acho nem que seja difícil é uma coisa que talvez leve mais tempo que tenha outras outras outros processos sim mas isso vai ter que ser incorporado porque quando a gente tá fazendo uma coisa nova isso sempre e aqui virou um momento de muita efervescência nisso né a gente sai da situação extremamente precária né você tinha a única galeria da cidade era referência que é dá um beijo inclusive pra Unice e Rosildete e toca a referência com muita coragem e muita força por ser a primeira por década talvez a única né expressão de mercado em arte em Brasília que também é muito importante cara mercado de arte ele é importante ele permite algumas coisas né eu acho que que demoniar o mercado como algumas pessoas algumas instituições fazem é um equívoco absurdo a gente tem que saber muito dialogar com o que tá aí dá pra fazer história muito legal mas depois de tanto tempo sua referência cara foi muito legal bicho Brasília Distrito Federal em torno né passou por um mini boom de iniciativas como a do Pé Vermelho né a gente tem como você citou aí né a pilastra no Guará risofloras na Ceilândia né a própria elefante que já não existe mais mas que acontecia na Asa Norte né e várias outras iniciativas que que puta são fundamentais pra cidade se formar enquanto um polo de produção e circulação e fomento de arte né e eu tô entendendo que a gente tá num momento muito bom aqui né apesar da catastrófica instante histórica que estamos todos inseridos aqui é um lugar um pouco protegido e de gente muito legal que tá se propondo a fazer coisa muito legal que é o mais importante as pessoas que fazem as coisas são muito importantes entenderem isso e óbvio que a gente sabe que nós estamos inventando a roda e que estamos sempre em diálogo com essas outras pessoas essas outras histórias até pra se fortalecer porque o rolê vai ser coletivo gente isso aí não tem como sacou a gente só vai conseguir mudar um pouco essa estrutura que tá dada se a gente mudar a estrutura que tá dada a estrutura diz que tem um pódio que você tem que ganhar o primeiro lugar mano esse primeiro lugar ele é individual e ele é mérito da pessoa puta merda puta caô libera Lloyd na moral e a gente só vai mudar isso em coletividade em parceria então meu o gesto vai ter que ser coletivo mesmo de muita gente se ajuntando pra poder mudar isso tudo que tá dado né e na minha opinião e aí entendendo um pouco como minha cabeça opera né até essa mudança acontecer ou não acontecer a gente vai se aproximando disso acho que a gente não tem nem idade pra ver essa mudança rolar eu acho que é legal ter o diálogo com o que tá dado eu acho que a gente consegue sim né nesse diálogo tirar coisas boas promover histórias legais também né por isso a importância de cursos como o que você faz né que visam a instrumentalização das pessoas até pra elas ficarem menos à merced desse jogo cruel quanto mais você sabe como opera esse sistema menos você se sujeita a ele né você já entra nele sabendo alguns caminhos e fazendo algumas medidas ok faço concessão desse lado mas isso aqui eu não faço eu consigo preservar mais minha produção essa parte é fundamental a minha concessão não vai ser feita em ateliê adaptando a obra pra ter mais facilidade de escoar ou não não é isso isso não pode né e como eu sei como a coisa funciona como opera algum desses códigos eu vou preservar minha produção porque lá na hora do agenciamento é que eu faço esse rebolado de botar o trabalho pra circular né e aí esse é o desafio eu acho que esse desafio a gente tem alguns desafios muito muito importantes né primeiro essa medida até que ponto a gente vai gastar tempo energia criatividade grana consagrando esse sistema hegemônico ao tentar nos inserir nele a gente celebra a gente celebra quando uma figura do pé vermelho ganha o edital do CCSP claro que a gente celebra uma celebração importante até porque aquele recurso também nos pertence a gente quer pegar de volta um pouco mas fazer só isso como é que é isso? é um maluco vai de planaltina é obra imposta no CCSP e a comunidade planaltina não vai ver a produção desse cara exatamente isso é extrativismo é puramente extrativista e aí o saber poético autoral que o maluco desenvolveu vai ser apreciado usado formagem de São Paulo e aqui não? why? porra essa então fazer as duas coisas ao mesmo tempo promover aqui fazer essas duas pontas inserir o nosso no sistema hegemônico e criar uma estrutura de sistema de mercado de arte na nossa quebrada e eu estou falando isso de todos esses espaços com certa liberdade que eu tenho por ter aproximação com algum deles eu sei que a missão da pilastra também é essa tanto que ela se apoia muito em formação e escolhe está certíssima a gente tem que formar os nossos instrumentalizar os nossos ao mesmo tempo que a gente cria um sistema aqui e um outro que passa muito grande que o pé vermelho tem absurdo é não repetir os equívocos que a gente reconhece e sofre quanto artistas o que é fácil porque caralho como nós seres humanos tendemos a repetir as besteiras que a gente critica então a gente fica bem atento vamos fazer isso e é uma preocupação real e mesmo atento às vezes a gente repete e a gente vê é isso a gente erra e ao mesmo tempo tentando reverter mas eu quero mas Adriana eu quero errar coisa nova isso exatamente isso eu quero cometer equívocos diferentes dos que eu já sei eu não quero repetir equívocos que já está dado eu sei que a gente está sempre aproximando disso mas alguém puxa por favor me acorde você está fazendo aquilo a gente não faz mais mas o é isso é criar uma coisa nova e que a gente não sabe do que é mesmo até porque é nova até porque é nova eu adorei saber isso tudo eu queria na verdade tem a pergunta quais são os maiores erros e acertos ou o que você aprendeu no Oscar essa pergunta e o que você falaria para os artistas jovens a gente já está aqui a gente poderia ficar o dia todo aqui nessa live mas a gente pode fazer outra também para falar sobre outras coisas mas assim foi um prazer te ter aqui eu não estou terminando a live gente só estou falando para o João que foi muito bom ter ele aqui valeu a pena a espera e eu estou muito empolgada estou muito empolgada com esses novos projetos e feliz também mas conta quais foram seus maiores erros e acertos ou seus maiores aprendizados é o maior aprendizado mesmo acho eu eu não sei dizer direito acho acho que eu não tenho distanciamento ainda para entender meus maiores erros sabe mesmo algumas coisas que eu achei que eram erros por exemplo depois de tempo eu entendi que foram muito importantes para chegar em alguns lugares então muda a percepção mas eu acho que foi muito assertivo o compromisso com o trabalho com a obra isso foi muito assertivo a empresa me mostrou muito isso a Marcela Campos a Luciano o Shevan Lopes que é um artista muito incrível daqui também me mostrou muito isso nunca mexer no meu trabalho eu nunca mudei uma vírgula dele em nada mesmo sabendo que aquela escolha que eu estava fazendo ia atrapalhar a venda ia atrapalhar a circulação atrapalha mesmo não tem jeito está lá no edital produtos perecíveis que comprometem a integridade do espaço não lançam tem e o trabalho tem produtos perecíveis que comprometem a integridade do espaço de outras obras mas eu não vou tirar aquilo eu não vou tirar para facilitar escoar para facilitar vender porque aquilo compromete a potência do trabalho e quando a gente está como artista o compromisso é com a obra a gente tem que trabalhar para que ela dê o máximo de si independente se isso vai facilitar a venda ou não se isso vai facilitar a escoar para alguma instituição ou não não se trata disso isso a gente vê depois do trabalho pronto isso aí eu tenho muita felicidade de poder realmente ter esse conforto moral de saber que eu nunca fiz concessão na obra de jeito em nenhuma instância em nenhuma esse trabalho que foi premiado agora em Goiânia há dois colecionadores que queriam comprar eles só que um trabalho que se desfaz que é feita com cinza de queimada que a imagem vai se desfazendo ao longo do período que ele fica exposto e ao explicar esses colecionadores pediram para eu criar uma estratégia de fixar a imagem eu literalmente dispensei a venda porque eu não vou eu vou matar o trabalho se eu fixar a imagem dele não tem como não tem como desculpa tecnicamente tem inclusive a coisa mais fácil do mundo é fixar o pigmento na superfície não é isso moralmente falando eu vou matar eu não quero matar um trabalho meu eu gosto do trabalho então eu são escolhas que você vai fazendo agora sim não julgaria quem fizesse a adaptação para vender porque cada um sabe onde aperta e poder dizer alguns não também é desdobrado de algumas posições de privilégio então eu pude dizer não pude negar uma venda para manter a integridade desse meu trabalho mas eu acho que as coisas mais felizes que eu acertei nisso foi isso e essa postura essa coragem de preservar o trabalho dessa maneira ela foi sendo construída com muita gente legal em volta me dando esse respaldo espiritual mesmo de ó não faça essas concessões e é louco porque a gente começa a gente é frequência a gente vai aproximando pessoas que são assim que passam por isso também que tem essa postura né hoje eu sou muito feliz por exemplo de estar me aproximando absurdamente do Augusto Leal Simões Filho que também é um artista incrível que também está nessa mesma vibe de bicho algumas coisas eu não vou fazer não né eu sei que tem um custo institucional compromete um pouco a nossa inserção histórica mas não vou fazer né e espelhos em artistas incríveis que a gente tem uma admiração enorme que são referências como a Val Souza São Paulo Priscila Rezende de Belo Horizonte o Chima o Marcelo Gandhi né como eu já falei os próprios Zé Eduardo e Vilma Santos são referências mesmo e que vão encorajando e nos dando algumas balidas existenciais de como conduzir uma história como profissional do sistema de arte mais compromissada com algumas questões existenciais mais importantes né pra além de se resolver individualmente de viabilizar uma carreira que também é legal que também é parte do plano tudo bem mas é são pesos diferentes que a gente vai colocando nisso né quanto custa fazer isso pra nós artistas quanto custa você sabe que eu tava falando esse final de semana dei uma imersão e eu tava contando da história de um trabalho específico de um artista específico que trabalha com enfim objetos mais perecíveis mas assim elásticos saco que o saco vai se desfazendo e na hora da venda e aí por isso que eu acho que também que existe essa consciência não só do artista do galerista do curador e do colecionador né por isso que existem tantas residências hoje em dia pro colecionador né de item que essa obra ela vai ter um tempo e esse é o tempo da obra e é isso que você tá comprando e que não adianta ah vou fixar não adianta não vai ter mais essa obra entende e que isso faz parte que você tá comprando isso então também existe essa consciência assim dos dois de todos os lados né e que a gente tá aqui remando tá tentando fazer com que isso aconteça também por isso que esses projetos e essas milhões de oportunidades milhões de caminhos elas também podem trazer de certa forma eu acho que é muito distante ainda que a gente pode aproximar pra esse entendimento dos trabalhos né e por isso que talvez pintura venda mais mas eu não mas o plano é mudar essa estatística também o nosso plano é bem pretencioso bem arrogante estamos falando de destruir o sistema óbvio que a gente não vai destruir porra nenhuma mas vai promover pequenas mudanças mas é legal ela pensar nisso porque a formação não é só do artista nosso trabalho o seu trabalho o meu trabalho de vários agentes é formar colecionadores formar público e formar a própria instituição o grupo empresa foi um super super professor do museu de arte do Rio com certeza em várias universidades mesmo literal ah não pode café um pão de queijo na galeria porra por que não pode tem que saber o exemplo é literal tem que saber como faz pra poder ter porque tem manifestações de arte contemporânea que vai ser feita com lixo que vai ter sangue que vai ter fungo e se você tem um ar-condicionado compartilhado ar expositivo com acervo histórico não pode então tem que corrigir o museu e não pode ter ar-condicionado compartilhado por exemplo é uma coisa que se ensina tecnicamente falando então a nossa missão é formar mesmo e ter fôlego pra caralho e muita frieza tática pra formar esses agentes né e João fala aí qual seria o seu seu conselho adoro porque eu falo que a gente não dá conselho né a gente dá informação e traçam o caminho delas mas se se você fosse dar um conselho o que que você falaria pra um artista pra qualquer artista não precisa ser jovem inclusive a definição de artista jovem é difícil não completamente vamos aqui mas enfim o meu conselho mano não estou dando nem vendendo como o ditado diz o meu conselho é pra te ver feliz mas o o talvez essa música valha a pena ouvir cara mesmo eu falei brincando aqui mas ela tem uma letra muito legal muito pra cima né ela em momentos passa por um questão existencial chega uma coisa meio de romance a dois mas né deixe de lá deixe baixo astral com a cabeça e enfrente o mal eu acho que que é por aí assim tipo tentar mesmo tentar não é preservar um pouco o seu trabalho cara né e muito compromisso assim com a obra a obra ela tem uma coisa importante de ser preservada eu acho que estamos num momento de muita ameaça às obras de arte né tanto politicamente falando na esfera mais administrativa pública e de reação da própria população ao que é a produção de arte como os artistas estão virando ameaça às obras de arte nós estamos virando ameaça às obras de arte eu acho que tá muito perigoso esse esse seio nosso de se inserir de se colocar de se remunerar a gente tá passando poucos carros nas frentes dos bois entendeu eu tenho muito receio da gente virar aquele falsificador que o Voltecio Caldas fala né aquela pessoa que faz obra de arte pra atender a expectativa de público mercado instituição que faz um trabalho pra se aproximar de algo que se pareça obra de arte isso é muito perigoso eu realmente vejo uma ascensão muito grande nisso né vou voltar pro começo da minha fala comecei a ser artista de maneira objetiva numa Brasília precária que não tinha porra nenhuma e que a gente não tinha nem noção de como acessar o lugar onde tinha porque a gente nem sabia que esse lugar existia e isso de certa maneira sem querer romantizar a precariedade criou um sistema de arte muito interessante aqui quem se propunha a fazer arte se propunha única e exclusivamente pra ver aqueles trabalhos potentes porque não tinha nenhuma chance de vender ou de botar num prêmio ou de circular não, não tinha e isso foi muito bom então, né eu gosto de falar às pessoas porque é um de certa maneira um agradecimento que eu faço a elas de ser quem eu sou falei da galera nova que eu tô me aproximando agora que é incrível que eu tô muito apaixonado mas essa primeira turma daqui do próprio Lin com a Dani Bezerra Gustavo Magalhães a Dani Estrela o coletivo Asteriscos enfim a Milton Marques foram meus referenciais máximos de artistas e são mesmo até hoje muito importantes e não sei como é que a gente colocaria isso numa situação como disse o Mauro Pedrosa ele pergunta ele não afirma aonde o bicho de seda sabe que faz seda eu acho eu acho que esse lugar é muito perigoso exatamente isso cara o que que acontece o que que aconteceria a pergunta né se o bicho de seda soubesse que faz seda né acho que a gente de certa maneira sabe que faz seda e a gente sabe que faz seda e aí a gente já começa a não fazer uma seda né e aí essa parte que eu acho que é perigosa assim essa inversão muito louca e buscar talvez a paixão mesmo o encanto pelas coisas pelo processo seja uma das respostas assim produz aquilo que você tem canto paixão curiosidade com muito compromisso né é um trabalho é um ofício então não tem jeito é se formar pesquisar estudar pra caceta e aí o estudo são várias menções que você vai ter que ter e muito compromisso com a obra acho que essa é a minha dica que é longa não exatamente é um conceito gente então vocês tem que fazer tudo mas se comprometam com o trabalho de vocês e tenham paixão é ou não façam nada disso também porque não é normativo no fundo não tem norma cada um tem um jeito sei lá né não mas acho que a paixão e o encanto é ruim de tirar façam que seja lá como for com paixão e encanto acho que é de terá também e com ética com ética é é demais ética é era importante que se tivesse né mas a ética a ética vai ser desdobrada de compromisso também se você tem um compromisso com coisa é você vai ter uma conduta ética que realmente é falta né mas como a gente tá falando de artista eu já falei que eu não vou malhar os artistas a gente eu tô aqui só faça compaixão faça compaixão compromisso e encanto então é isso é é isso acho que você fecha João foi um prazer imenso te ter aqui quero saber mais das novidades que há por vir e a gente faz outra live falando de outras coisas porque né João são muitas muitas caixinhas eu que agradeço é sempre um prazer poder falar disso eu realmente gosto de fazer essas trocas né sempre aprendo também é um processo acho que de 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 colaboração mesmo nas falas né fico feliz acho bacana estar aqui e parabéns pelo trabalho nós sigamos aí nossa missão de formar gente beleza obrigada parabéns você também um beijo obrigada obrigada a galera que assistiu tchau gente obrigado aí por assistirem até agora se cuidem se cuidem